Olá, eu estou aqui com o Michel e com o Nicolas. Gente, eu achei, pronto, falei, dei muita risada. Eu me identifiquei muito com o Renato, mesmo porque é o meu xará. E eu queria que vocês contassem um pouco para o público do Cinepop, um pouquinho da história do filme. Bom, a história é sobre o Renato, que é um cara muito talentoso, muito inteligente, mas que tem muita dificuldade de se comunicar, de dizer o que ele pensa, de dar as opiniões dele. Então, ele tem muitas opiniões, tem muito talento, tem muito a dizer. Só que aí o que ele faz é escrever o que ele pensa e não divide com ninguém. Ele escreve e-mails para todo mundo, tudo o que ele queria dizer, ele bota para fora nos e-mails e guarda na caixa de rascunho, nunca envia. Até que um dia, misteriosamente, esses e-mails são todos disparados, a caixa de rascunho dele está zerada e ele tem que aprender a lidar com essa situação, de enfrentar e ser quem ele realmente é. Edgar, eu sempre te ajudei com as suas colunas. Daniela, você tem uma beleza impressionante. Melhor que a gente pode fazer é terminar. Jean, seu imbecil. Você é um diretor de redação ou um imbecil? E o que atraiu vocês no projeto? A ideia. Essa ideia, esse conceito, quando os roteiristas me contaram, que foi a ideia que surgiu da Camilla Patton, que é uma psicóloga, esposa do Fabio Danese, roteirista do filme. E quando eles me contaram essa ideia, eu achei extraordinário. todo mundo que ouve falar nessa ideia se apaixona. Então, eu bato ali para fazer essa história ir para as telas, virar realidade. E aí, os roteiristas como Alexandre Suárez Silva, Camila Rafanti, botaram tudo no papel e agora é a história. Eu me apaixonei duas vezes, na verdade, porque esse filme foi aquela clássica história de que tudo converge para dar certo. A gente tinha conversado muitos meses antes do filme, e aí uma série de coisas, eu fui fazer novela, aí veio pandemia, e aí o filme adiou, e aí eu saí de um projeto, e aí quando a gente seguiu eu falei, Ih, Michel, a gente está junto de novo. E o filme sempre na minha cabeça. O que me atraiu foi essa história que ela aborda assuntos sérios, aborda assuntos que são reais, muito reais e difíceis de falar sobre, e o desafio de contar de uma maneira leve, o desafio de fazer as pessoas rirem, se emocionarem ao mesmo tempo. Sempre que um projeto junta a risada com o choro, às vezes até na mesma cena, eu acho isso fantástico, isso me atrai. Então foi um desafio que eu sabia que ia ser, mas foi tão gostoso, me diverti muito, foi um presente gigante. E muitas partes do filme é você pensando, né? É muito difícil você atuar e depois ter que fazer a narração em off? Como que é essa ligação? A gente utilizou, o Michel pode falar melhor, porque foi uma criação dele, a linguagem, a body cam, né? Que é... É uma câmera, para esses momentos específicos que a gente entra na cabeça do Renato, uma câmera que é acoplada ao corpo dele. Então, tem uma estrutura toda de ferro ali, que deixa ele andando como se fosse um homem de ferro, com uma câmera colada na cara dele, para a gente ter essa sensação de que está junto com ele ali na cabeça, no pensamento dele. Então, esteticamente, foi esse recurso para esses momentos que a gente usou, né? Então, eu tinha mais essa dificuldade física para ele. Mas que me ajudou na atuação, porque a gente criou uma linguagem para ficar claro para todo mundo que aquilo era o pensamento, ou então a própria leitura do Renato. E a câmera quase que brincando de entrar na nossa cabeça, né? No pensamento. Então, o olho está aqui a todo momento. Era só pensar no que eu estava fazendo, no que eu estava pensando, no que eu estava sentindo. Porque a direção e a maneira como a gente fez só estava ali para amparar e deixar tudo mais fácil. e realmente foi um caso que ajudou muito. E para mim foi diferente. Eu nunca tinha acoplado uma câmera em mim e feito essa coisa mirabolante, mas que eu vi um pouco ali no... Eu não assisti o filme ainda, é importante dizer. Mas pelo que eu vi ali no trailer, no teaser, ficou muito legal. Ficou muito legal. E fui eu que escrevi tudo. Você faria isso mesmo? Você... Eu queria uma coisa em troca. Qualquer coisa. Eu queria que você escrevesse a minha coluna para mim. Você escreve, eu publico como se fosse a minha. Eu conheci o seu trabalho em A Segredita de Davi, que eu amo de paixão. É um filme de terror que realmente me pegou. E agora, você está fazendo comédia. É mais difícil fazer terror ou fazer comédia? Você como ator e você, Michel. É difícil encontrar o punch, aquele momento de fazer o público rir? Cara, mas eu acho tudo um desafio. Eu acho que quando eu falo que uma coisa é mais fácil que a outra, tem alguma coisa errada. que aí eu tiro um pouco das borboletas no estômago, do frio na barriga. Acho que está errado. Mas o desafio para mim está em qualquer lugar. Eu acho que o desafio, quem cria, sou eu. É claro que você pode dizer, você tem a tendência a fazer alguma coisa. Eu posso te dizer que o que eu menos fiz na minha carreira ainda é uma comédia romântica. Inclusive, foi a minha primeira. Estreando aqui com o Michel. Então, foi um mergulho novo que eu fiz. Mas foi tão prazeroso quanto. Eu acho que em termos de direção, concordo. Cada gênero tem o seu desafio. É desafiador também fazer alguma coisa que envolve suspense, para fazer as pessoas ficarem tensas, com medo. E tudo isso é uma construção que vem desde o roteiro, um roteiro já bem escrito, até achar o tom ali da atuação, pegar atores incríveis como o Nicolas, por exemplo, e ir trabalhando. Trabalhando no set, trabalhando na posição de câmera. E aí, depois, vai para a ilha de edição. Então, você continua contando a história e entendendo o timing na ilha, cortando a música, quando entra, quando sai. Tudo isso contribui. Às vezes, é um detalhe que você fala, putz, isso aqui não ficou engraçado. Aí você fala, peraí, se eu botar um pouquinho antes... Pronto, faz a diferença total. Suspense também, drama. Às vezes, também, se você escolhe... Por exemplo, tem uma sequência que a pessoa chora demais. E aí, quando você... O ator é quando você bota ali e fala, putz, ele chorou tanto que perde um pouco a emoção. Vamos sonegar um pouquinho esse choro e tirar um pouquinho. Não vou mostrar tanto. Tudo isso, você vai dosando e vai entender. Então, cada desafio é um desafio. Mas, todo mundo fala, meio padrão, de que comédia é bem difícil de fazer. Eu imagino. E vocês já passaram algum problema, parecido com o do Renato, de mandar uma mensagem sem querer para alguém? Ah, mensagens, mensagens sem querer, eu acho que quase todo dia eu mando. E é muito essa coisa do automático, você está aberto a uma conversa ali, sei lá, às vezes eu queria mandar alguma coisa para a minha namorada, eu acabo mandando para a minha mãe, ou alguma coisa no trabalho, eu acabo mandando no clube da família, ou vice-versa, enfim. Acontecem essas confusões. Nada que me deixasse numa situação parecida com a do Renato, mas acontece, acontece. É, acho que é inevitável, né? Essas gafes virtuais, hoje, com tantos recursos, com tantas ferramentas, é impossível, acho que alguém não ter passado por uma situação de escrever uma mensagem e falar que ama a pessoa que não era para falar. E para encerrar, eu queria que vocês indicassem três filmes para o pessoal do Cinepop assistir. Além de Pronto Faleia, é claro. Olha, eu acho que são os filmes nacionais que estão aí, né? Medida Provisória, Carvão, Marte 1. Acho que vamos lá, o Cinema Nacional está em uma fase tão diversa, tão bacana. Eu assisti Predestinado outro dia, achei incrível. Maravilhoso. Incrível, incrível, incrível. O Cinema Nacional está com tudo. Então é isso, gente. Eu queria que vocês mandassem um recado para o pessoal do Cinepop, convidando para assistir o filme dia 8 de dezembro nos cinemas. Galera do Cinepop, eu sou o Nicolas Prates, estamos aqui na pré-estreia de Pronto Faleia, estreando dia 8 de dezembro. Michel Ticomiroff, diretor do Pronto Faleia, com o Nicolas, convite feito. Fizemos com muito amor para vocês. Venham, 8 de dezembro. E chegou a hora de você parar de fazer isso. Eu acho que procura outra coisa para o prédio da vida. A gente não tem nada a ver com isso. Calma, não precisa ficar nervoso. Eu estou cansado de não ficar nervoso. Eu tenho que ficar nervoso.